O Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade Sustentável não criará reserva no município de Luciara sem aprovação da população, do prefeito e do governador Silval Barbosa. A afirmação só foi feita na semana passada em reunião com a presença dos deputados Valtenir Pereira, Nilson Leitão e do deputado estadual Dilmar Dal Bosco. De acordo com o presidente do Instituto, Roberto Vizentim, a garantia para a população foi dada para tranquilizar após a ameaça de repetição do mesmo fato ocorrido na Gleba Suyamissu, terra indígena Marauat Sede. A população de Luciara hoje se tranquiliza com a afirmação do Instituto. Mesmo assim, não se deixa levar. Isso porque o medo de ter o mesmo destino de Estrela do Araguaia é bem maior. Já tem quatro reservas indígenas, já tem cinco reservas municipais. Então nós não queremos mais uma reserva aqui, você entendeu? O município de Luciara já é um município muito bem preservado. O que nós queremos é que as autoridades ouçam o povo. O povo está dizendo não à reserva. Não queremos, não queremos e não queremos. E nós vamos lutar. Lutar até o fim para que essa reserva não venha a se concretizar. Porque nós já temos aqui, só no município de Luciara, 412 mil hectares de terra. Já tiramos uma grande quantia para a reserva indígena. Tira mais 198 para essas extrativistas, nós ficamos com quanto? Nós ficamos a zero. Enquanto tiver fôlego, nós estamos brigando por isso. E está todo mundo aqui em busca disso aí? Não é eu, é todos. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto